Olha direto, o que passa de gente, tem uns que não param, tem uns que passam assim com o celular filmando A casa do avô, a casa do avô, de caminhoneiro, de pessoas que passam com o carro, é, direto a pessoa passa filmando A casa do avô, a casa do avô, pessoas que você vê que é de fora, caminhoneiro, ou algum que passa de carro e não para Às vezes a pessoa tá, ou tá com pressa, não quer incomodar, né? É, não gente, tá E outro, hein? A gente precisa tomar cuidado Precisa tomar cuidado Tomar cuidado O delegado veio aqui, foi aquele mundo cercado, isso aqui também Ainda bem que tá tudo protegido aí Então, não acontece que esse delegado que tá aí, bem antes aqui dele, esse delegado, bem antes ele trabalhou aqui É, já foi delegado aqui uma outra vez O senhor não lembra que a gente ia pescar junto com ele? A gente fomos pescar junto com ele, mas... Eu ia, cara, eu, ele e a mãe dele, nós... É, é verdade Aí, vamos ver se o senhor lembra A gente tava com a mãe dele É, num rancho lá Ela ficou o dia inteiro lá pescando Que não saiu nem pra comer Ele foi levar comida, eu lembro quando o senhor foi esse hoje Ele foi levar comida pra, o doutor Elton Foi levar comida pra ela lá na beira do rio E o dia inteiro ela pescando Então, a gente tinha amizade aí, desde aquele tempo Então, ele veio aqui, outro dia que ele veio aqui Tá fazendo o que? Já uns três, quatro meses já Ele falou, ó, olha só, ele pediu pra ela Ele falou, ó, eu vou avisar o senhor Outro dia o senhor saiu aí e foi lá no jardim É, né? Então, tem quem que falou pra ele Como que ele ficou sabendo, será? Hã? Como que ele ficou sabendo? Eu não sei Eu fui na farmácia E da farmácia fui no jardim Um pouco lá É, quem que te achou? Sozinho Lembra, eu que te achei lá Eu quero avisar o senhor O senhor não sai sofrido Aquele dia o senhor deu uma escapada, né? Não, porque Eu não sabia bastante Muito obrigado 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 Obrigado